Mas bah, que tal? E aí galera, olha só, melhor coisa da Africa Twin A galera sai da frente, né? O pessoal vê os dois olhos de águia na frente aí E vão liberando espaço, geralmente, né? Mas hoje vamos falar do top 3 Big trails da minha lista de preferência E aí que eu prefiro em relação ao conjunto inteiro da obra Principalmente em relação à ciclística Contoando mais em relação à ciclística na minha preferência pessoal Vamos lá então, das Big trails que eu já andei Eu falto andar só na Tiger 900 E nas KTM, que não existem aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas já andei nas outras todas, BMW Andei na Panamérica África Ducati Então na minha percepção, tá? Meu gosto pessoal Terceiro lugar De melhor tocada, assim Ter prazer de pilotagem e tal Conjunto de prazer de andar com a moto mesmo Terceiro lugar, F850 E aí, será que o KIK é bom? Olha Vou dizer pra vocês que eu achei mais gostoso o KIK da 850 do que está em 1250 Podem me chamar de louco, mas eu achei, hein? Esse acerto que está na 850 eu achei mais preciso do que da 1850 É, eu sei que vai ser uma surpresa pra muitos aí Mas eu gostei muito da moto Gostei muito da ciclística Apesar do pessoal falar Ah, não é um projeto BMW É um projeto indiano É um projeto paraguaio É um projeto não sei o que Mas, cara, a moto é gostosa de andar Fala pra vocês assim, ó É uma moto pesada De ficha técnica Tu olha e pensa Bah, isso é um É uma jamanta, né? Mas a moto é muito gostosa de andar Muito gostosa mesmo Pena que existem tantos relatos de problemas crônicos, né? Não sei como é que está a situação agora Se já resolveram tudo Uns falam que resolveram Outros que não Então é uma moto complicada de se comprar, né? Se não tiver um defeito numa moto dessa Fora da garantia Pode preparar pra vender a casa, né? Em segundo lugar Das motos que eu já andei A Fica Twin Essa pra mim Uma das melhores ciclísticas Que a gente tem hoje no mundo aí De big trails aí Moto espetacular Não é a mais potente Mas a ciclística dela Compensa a potência Digo pra vocês assim, ó Essa moto aqui não falta potência em estrada Pra uma condução normal Alguém que vai andar Na velocidade cruzeiro aí A 150 Quem vai ultrapassar Não falta potência A moto é muito, muito tranquila E a ciclística compensa demais, demais, demais E pra mim, em primeiro lugar Não tem como ser diferente Acho que pra quem já andou com a moto Vai entender o que eu tô falando É a V4S, né? Cara, a V4S É simplesmente espetacular Não tem noção Vou puxar uma terceirinha de novo pra cima Olha aqui Aí eles vão dizer Ah, ela não é big trail Ela é mais sport touring e tal É um misto dos dois, né? É um misto dos dois Ela é uma sport touring Uma big trail Dependendo como tu olha pra ela Dependendo do uso que tu faz Dependendo dos pneus que tu coloca Botando os pneus mais off-road Tu consegue tranquilamente Fazer um off Com aquela moto lá De boa Não vai fazer tanto off Que nem o Mafia Twin Que pra off-road Essa moto aqui é rainha, né? Não teremos o que discutir Agora Pra big trail de forma geral Prazer de pilotagem Tocada Experiência de condução Cara, a V4S é imbatível Simplesmente espetacular Eu vou deixar o card aqui em cima De quando eu andei com a Com ela Eu vou deixar o card da Da F850 no final também Pra vocês verem o vídeo Que eu fiz com a V4S Meu, aquela moto anda E aquela moto freia É simplesmente Impressionante Espetacular Espantoso Não tem como descrever O que aquela moto faz Pra mim Melhor experiência de tocada De Nessa categoria De big trail Slash Sport touring Um pouquinho A V4S é um pouquinho Sport touring Mas Entra na categoria De big trails Também Pra quem quer viajar Quem quer dar uma tocada Mais esportiva Ali é literalmente Uma moto esportiva Que fizeram uma Uma big trail Pro cara que gosta De velocidade Gosta de andar forte Mas não quer abrir mão De conforto Vai ter uma suspensão Eletrônica Extremamente completa Que nem uma Africa Twin Com 24 ajustes De pré-carga Ajustes de dump Um motor Que é simplesmente Descomunal Que desempenha Kick shifter Não tem nem o que dizer Não tem palavras Pra definir o funcionamento Daquele kick shifter O melhor kick Que eu já andei Na minha vida Simplesmente Ele lê pensamentos O negócio É ler pensamento É inacreditável O que aquele kick faz Então Minha experiência Com todas as motos Que eu já testei Até agora Seria o meu top 3 A B4S no top Também não poderia Deixar diferente Por causa do preço A gente está falando De uma moto Que hoje Dificilmente tu acha Ela por menos De 150 mil reais Zero quilômetro Então é uma moto Que custa muito mais Do que uma Africa Twin Dá pra comprar Duas F850 Dá pra comprar Quase uma F850 E uma R1250 Sport Junto Então A moto tem que ser top Tem que ser top Eu sei que alguns Vão criticar A não escolha Da R1250 Principalmente Quem é dono Mas Eu andei na R1250 Nem na F850 Eu preferi A se crítica Da F850 Podem me criticar Apesar de ser uma moto Bem mais fraca Não vai te entregar Tantos mimos Que nem uma R1250 Digo mimos Em questão de Estrutura de moto A R1250 carrega Mais peso Uma moto mais forte Bem mais forte De estrada Mas de prazer De pilotagem Do que sentar aqui E ter um sorriso Pra mim A F850 leva É isso aí Esse é o meu top 3 Enquanto eu não andar ainda Na Na Tiger 900 Mas obviamente Tiger 900 Não vai roubar O trono De primeira posição Talvez Roubem o trono Talvez roubem o trono De segunda posição Da terceira posição Desculpa Da F850 Talvez Mas Duvido muito Duvido muito mesmo É isso aí São as minhas escolhas Quem concorda Quem discorda Comenta aí embaixo Diz porquê E vamos Conversar Civilizadamente Galera Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau!